Agora a gente vai demonstrar como é fácil a administração do Top Vita para a bezerrada. Uma das formas é a gente fazer toda a dosagem, a dosagem total da bezerrada que eu tiver no lote, misturar no balde total de leite. No caso, nós temos 12 bezerros aqui. Então a dosagem é 10 ml cabeça a dia. Então a gente já pode fazer a mistura de 120 ml dentro do balde total aqui, misturando e depois fornecendo para toda a bezerrada. Para a gente demonstrar como é fácil a utilização do Top Vita. Então a gente pode já oferecer no momento que o animal já vai tomar o leite. Aqui nós puxamos 10 ml e estamos colocando direto aqui no balde e assim o animal já consome imediatamente o medicamento.